Muito energético e encantador, o Korg tem conquistado cada vez mais fãs em todo o mundo. Logo, separamos 7 curiosidades incríveis sobre o fofíssimo Korg. Número 1. O Korg é a família real britânica. A rainha Elizabeth II foi uma das principais responsáveis pela popularidade e fama do cão-anão. Sua aproximação com a família real começou quando o rei George VI deu um Korg para suas filhas Margaret e Elizabeth. A partir daí, o número de Korgs da família real foi crescendo e o cãozinho foi se tornando aos poucos um símbolo deles. Graças à realeza, a raça foi oficializada na Inglaterra. 2. Existem duas raças do Korg. O Welsh Korg Pembroke e o Welsh Korg Cardigan são fisicamente muito parecidos. Entretanto, são raças distintas. A melhor maneira de diferenciar os dois cãozinhos é por meio do rabo. O Pembroke tem um rabinho curto, enquanto o Cardigan tem o rabo comprido. Outra forma de diferenciá-los é por meio da cor. Geralmente, o Pembroke pode ser amarelo ou castanho, enquanto o Cardigan tem cores mais escuras como preto e cinza. 3. Um presente das fadas. O cãozinho foi originado no país de Gales. Entretanto, o Korg tem um pedigree histórico desconhecido, pois os agricultores que criavam o cão no passado não fizeram registro sobre a raça. Mas reza a lenda que duas crianças encontraram dois filhosos de Korg em um campo enquanto cuidavam do gado e o levaram para casa. Depois disso, os cãezinhos começaram a cuidar do pastoreio e os pais das crianças, então, disseram que os cachorrinhos eram um presente das fadas. 4. Ele não é silencioso. No passado, o Korg era um cão de pastoreio, usado também para alertar os trabalhadores do campo de possíveis perigos. Por isso, faz parte da sua natureza latir com frequência. Caso esteja procurando um animal silencioso, ele não é uma opção. Além disso, morder o calcanhar dos tutores pode ser algo comum, pois em seu passado, o Korg mordia os bois para guiar o gado. Mas esse problema pode ser facilmente solucionado com o adestramento. 5. Um dos cães mais inteligentes do mundo. No ranking de inteligência canina de Stanley Koren, o Korg ocupa o 11º lugar, sendo um cachorro bastante esperto e inteligente. Sendo assim, o cãozinho acaba sendo fácil de adestrar respondendo facilmente aos primeiros comandos. 6. Fitness. O Korg é um cãozinho que tem uma grande tendência ao sobrepeso e à obesidade. Por isso, além dos passeios diários, o tutor deve cuidar da alimentação dele. Por isso, as refeições devem ser balanceadas, nutritivas e com níveis de vitaminas suficientes para ajudar na energia do Korg. 7. Sua coluna precisa de atenção. Devido às perninhas curtas, o tutor deve evitar fazer brincadeiras que estimulem o Korg a pular, já que o esforço vai colocar um peso desnecessário e muito perigoso na coluna e no corpo do animal. É interessante também que a casa ou apartamento tem escadinhas e rampas especiais para que eles tenham acesso a camas e sofás para evitar que eles pulem e tenham problemas na coluna futuramente, como o reumatismo. Você também pode ser um Sinoclube Sinobras. Entre em contato para saber como aumentar a sua renda. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.